Hummm, 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 hummm Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesta noite de libertação, eu oro a Ti neste momento. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Libertador, abençoa cada pessoa que está assistindo a sua programação, aqueles que irão assistir mais tarde, outros dias, abençoa, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Existem tantas coisas para nos libertar. O que nós queremos, nesta campanha do mês de setembro, é libertação, é desalgema, é quebrar as correntes de dentro e de fora de nós. Queremos compreender o que está acontecendo e mudar a nossa vida. Tu és o Deus da libertação. Tu és o nosso Deus, o nosso Deus da libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Eu oro a Ti neste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Bendito seja Deus e Pai, e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu abençoo a todos que estão ouvindo estes vídeos sobre libertação, participando desta campanha de libertação. Desejo pela fé que a libertação de Deus recaia sobre todos nós. Desejo pela fé que a libertação de Deus recaia sobre todos nós. Desejo pela fé que a libertação de Deus recaia sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, minha solução, respostas certas às minhas orações. Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo, Manancial de Amor. Espírito Santo, Espírito Santo, com o teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com o teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, minha solução, respostas certas às minhas orações. Espírito Santo, Espírito Santo, com o teu poder, renova o meu viver. Renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com o teu poder, liberta o meu ser. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Deus vos abençoe e vos guarde. Muita bênção, muita graça de Deus na tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Diga amém. Estamos na campanha da libertação, né? Nosso canal é o canal de libertação. Então, você pode colocar como se libertar, Joilson de Assis, né? E ver várias palestras sobre libertação no nosso canal. E qualquer assunto que você queira saber, é só você colocar, eu quero saber isso, Joilson de Assis. Quero saber aquilo, Joilson de Assis. Aí, quando você faz isso, o próprio YouTube vai jogar para você os vídeos que falam sobre esse assunto que você quer saber. Tá bom?